Somente pra te adorar, eu sei Somente pra te adorar, eu sei Somente pra te adorar, eu sei Pra te adorar, eu sei Pra te adorar, eu sei Somente pra te adorar, eu sei Somente pra te adorar, eu sei Somente pra te adorar, eu sei Pra te adorar, eu sei Eu era um pecador, Jesus me amou Eu estava perdido, Jesus me achou Mostra-me o caminho, a verdade e a vida Pra te adorar, eu sei Pra te adorar, eu sei Na cidade santa, eu irei morar As ruas de ouro e de cristal A árvore da vida, eu irei conhecer Pra te adorar, eu sei Pra te adorar, eu sei Somente pra te adorar, eu sei Somente pra te adorar, eu sei Pra te adorar, eu sei Somente 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 pra te adorar eu sei, pra te adorar eu sei, pra te adorar eu sei. A glória de Deus iluminará, pra te adorar eu sei, pra te adorar eu sei.